E aí galera Transamérica, tudo bem? Aqui no estádio Couto Pereira, acompanhamos aí os minutos iniciais do último treino do Curitiba antes da viagem para Sorocaba. O time enfrenta nesta terça-feira o São Bento, às 9h30 da noite, no estádio Walter Ribeiro, lá em Sorocaba. O técnico Jorginho, que vai para o quinto jogo dele no comando do Coxa, até agora tem três vitórias, todas aqui no Alto da Glória, contra a América, Guarani e Criciúma, e apenas uma derrota que foi na Vila Capanema, no clássico Paratiba. Com os resultados da última rodada, o Curitiba voltou ao G4, nesse momento é o quarto colocado, com um jogo a menos do que a maior parte dos adversários. Então, o time vai embalado aí para tentar agora bons resultados fora de casa, em toda a campanha até o momento, só venceu dois jogos como visitante, o Guarani e também o Oeste, ambas partidas disputadas no primeiro turno da competição. O volante Matheus Salles, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Criciúma, tem retorno garantido à equipe. O atacante Robson recebeu o terceiro cartão amarelo e fica de fora, então muito mistério, porque o Jorginho pode simplesmente pôr um outro atacante na equipe, ou Kelvin, ou Natan, ou pode pôr mais um jogador de meio de campo, ou Giovani, ou quem sabe até o Vitor Carvalho, que foi elogiado pelo treinador, depois da partida contra o Criciúma, após ter entrado durante o segundo tempo do jogo. No comando do ataque, uma dúvida, Rodrigão, que tem ficado no banco e entrado durante o segundo tempo dos jogos, ou Igor Jesus? Tudo no Coxa, aqui na Transamérica.